Aqui no Parque Piauí, gente, eu vou apresentar pra vocês, vocês não tem noção o quanto essa casa ela é bonita É do lado da sombra, tem um terreno consideravelmente muito bom Gente, ó, mas dá uma olhada nos detalhes Aqui é a frente dela, olha aí a área gourmet que é a área de apoio Já com a churrasquinha toda padronizada Olha a frente com o recuo dela Olha os detalhes dela de padrão de arquitetura, toda no porcelanato Muito bom gosto Aqui não deixa a desejar nenhum dos mais exigentes clientes Aqui é no Parque Piauí, bem pertinho da Avenida Teresina, Avenida Perimetral Aqui é a entrada dela, a garagem, tem um corredor Olha o teto dela com muito LED A frente dela, ó, terrenozão grande, bonito Garagem aqui dá pra colocar uma quantidade considerável de carro E olha os detalhes, ela aqui tem até ali já Olha o visual aí, ó, da sanca Toda estilizada, né, tá aqui, ó Jardim de inverno Muita circulação de ar, ventilada a casa Muita iluminação, aqui aproveitou tudo A arquitetura dela foi bem inteligente, viu Muito LED, revestimento Olha o tamanho da bancada, detalhe das peças inox Aqui da pia Toda revestida tem uma porta De serviço Porcelanato Aqui, ó Um quarto Tem aqui o banheiro social Mais um quarto E muito bonito, viu Teto alto Fogo em gesso Pé solto E aqui é a suíte Com closes E com uma belíssima visão aqui, ó Para o jardim de inverno Uma casa inteligente, né Além de ter uma localização excelente Tá aqui o close Banheiro aqui da suíte E grande, tudo grande Com muito espaço A casa é uma casa inteligente Uma casa funcional Tem uma localização excelente É do lado da sombra Próximo das avenidas de acesso aqui Para toda a região De Timon e, obviamente, acesso fácil Para chegar no centro de Teresina E, o melhor de tudo Com um preço excelente Financiamento fácil e rápido Aproveita aí as taxas Que estão aí, ó Num momento agora Muito bom para você estar Investindo no seu imóvel Então não deixa de aproveitar, não Essas oportunidades, não E o momento de fazer investimento é agora Área de serviço coberta Tá aí, ó Pia Corredor com espaço considerável Já está com cerca elétrica Tá aí, ó Quintal Tem muito espaço ainda aqui no quintal Dá para você aproveitar E aqui vou dizer a você, viu Não poupar no LED, não Tem LED Em todos os lugares da casa Uma casa Que realmente Se você tiver um tempinho E vir aqui Você vai se encantar com ela Por conta da beleza dela Acesso fácil, viu A rua bem calçada A gente está aqui, ó Essa casa está com preço excelente O preço eu mando para você Para quem entrar em contato comigo Eu mando a planta para você Entre em contato comigo Eu mando a localização Explico um pouco sobre o dimensionamento Então, o que vai ficar faltando Vai ficar faltando Essa mesma coisa Eu vou ficar de contato Estamos aguardando por você Então, o que vai ficar faltando? Então, o que vai ficar faltando? Então, o que vai ficar faltando? Então, o que vai ficar faltando?